Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e também pelo Facebook. Seja muito bem-vindo! Você que acompanha o Hashtag Educa já sabe que aí pelo Face a gente tem um momento de bastidores, eu estava aqui acertando, ajustando as perguntas com a entrevistada, porque hoje o assunto, ele pelo menos de cara você já vai reconhecer pela beleza do que é, o marco que ficou durante aquele momento olímpico, porque a gente vai falar sobre a importância dos museus na construção da identidade de uma cidade e também na parceria com a escola, mas a gente vai falar a partir do Olhar do Futuro e nada melhor do que trazer o Museu da Manhã para essa conversa. Você participa com a gente, você que acompanha, você já sabe, você participa com a gente pelo Facebook, através das postagens, você conta para a gente a sua experiência, se você tem hábito de levar os seus alunos, enfim, se você frequenta museus, qual é a sua relação com o museu, a importância desse diálogo do museu com a escola, você conta para a gente a sua experiência, comenta e envia também as suas questões, as suas perguntas, é super importante a sua participação. Se de repente você tem alguma dúvida sobre o Museu da Manhã, o momento de tirar é agora. Será que tem algum período aí que as escolas podem participar mais da programação do museu? Hoje a gente vai saber disso tudo. E se você está acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior, na televisão, na NET e no Canal 26, além de estar aqui no mobile ou pelo Facebook, mas está vendo pela TV, você já sabe, a gente tem o WhatsApp, por onde você também participa e envia as suas questões. Hoje a gente estava aqui já pensando, a sociedade vive um momento hiperconectado, certo? São tantas informações, a gente recebe informações por todos os lados, de todos os cantos, a tecnologia proporciona isso para a gente. E aí, dentro desse contexto de tanta informação, da possibilidade de você visitar e conhecer tanta coisa, qual é o papel do museu nesse contexto? Será que museu é só um lugar de memória, onde a gente revisita o conhecimento já adquirido pela humanidade? Ou museu também é um lugar da gente produzir um conhecimento futuro, da gente refletir sobre aquilo que ainda está em andamento? Se você conhece o Museu do Amanhã aqui no Rio de Janeiro, com aquela arquitetura linda ali na Praça Mauá, você sabe que a proposta do museu é pensar justamente o futuro, qual é a nossa relação com ele. E será que a escola, ela também só lida com a memória, com os conhecimentos adquiridos da humanidade? Ou a escola também é um lugar de vanguarda de pensar o futuro? Do meu lado está a Adriana Carla Rodrigues, que é diretora de programação do Museu do Amanhã. Seja muito bem-vinda, Adriana, aqui é o Hashtag Educa. Para a gente começar, o museu, independente se você mora no Rio de Janeiro, está acompanhando a gente pelo Rio de Janeiro ou não, o museu tem aquela arquitetura maravilhosa, aquele projeto inspirado em bromélias, tem aquele espelho d'água ali do próprio museu, mais a Baía de Guanabara, todo um entorno belíssimo. Mas o museu, ele vai além daquela arquitetura, ele vai muito além daquela arquitetura. Na verdade, vocês têm uma postura educativa, mais do que uma programação educativa, você vai falar melhor sobre isso, vocês têm uma postura educativa que contempla o entorno do meio ambiente ali, a arquitetura em si e também a vizinhança, a história daquilo. Como é que funcionam esses três eixos juntos? É, na verdade, o museu, ele, assim, respondendo um pouco a sua primeira colocação, né, a questão do museu ser só um lugar de memória, e a gente costuma brincar que o museu é um museu de ciência, mas é um museu de ciência diferente, porque ele não vem exatamente para responder as perguntas, ele vem para perguntar e provocar, né, é um museu de possibilidades. E a gente diz, o que é esse amanhã? E o amanhã não é uma data que está estipulada no calendário, o amanhã é esse amanhã que nós vamos construir. E aí é esse casamento, né, do museu ser um museu educativo. Então, o tempo todo ele está questionando quem somos, para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E essa pergunta, como vamos, é como nós, seres humanos, que interferimos tanto no planeta, desde a juventude, né, até o nosso envelhecimento, como que a gente vai afetando o planeta que a gente vive. E são essas possibilidades que o museu vai colocando, a possibilidade da gente poder construir um futuro diferente. E, nesse sentido, o museu, ele chega na zona portuária pedindo licença, né, para a vizinhança. Então, mesmo antes da sua abertura, mais de mil vizinhos, entre escolas e moradores da região, foram convidados a estar no museu, fazendo uma visita, sem o museu estar inaugurado ainda, ali em obras, com o próprio curador, o Luiz Alberto. Isso aproximou muito o museu da vizinhança. Nós temos hoje mais de quatro mil vizinhos com carteirinhas que entram gratuitamente no museu. Olha que interessante. E temos aí, eu vou falando, você vai me interrompendo. Não, não tem o menor problema. Pode ir. E nessa postura de museu educador, né, nós temos já uma proximidade muito forte com as escolas da região, porque só ali no entorno, né, a gente tem mais ou menos dez escolas e entidades e instituições também educadoras. Temos o hábito, né, na nossa área de relações comunitárias de visitar essas escolas semanalmente, pessoalmente. E é muito bacana quando você chega às vezes nas escolas, já tem a programação do museu colocada no mural. É uma conquista diária, né, que vem se fazendo ao longo desses quase três anos aí de existência. Temos um programa atualmente que tem feito bastante sucesso e tem tocado o coração, assim, das escolas e das crianças, que é o projeto Entre Museus, que é uma parceria com a Fundação END. Ele traz crianças para o museu, para o Museu do Amanhã, e através do Museu do Amanhã, com parcerias com o Vans, a gente leva as crianças para outros museus. Então, a gente tem recebido feedbacks incríveis, porque, assim, de crianças que nunca visitaram museus ou que não conheciam que a cidade tinha essa rede de museus tão incrível, né, e que tinha uma visão completamente diferente do museu. Mas quais são os museus parceiros? Porque se você não mora no Rio, só para a gente poder aí tatear esse cenário é o seguinte, o Museu do Amanhã, lindo daquele jeito, fica na Praça Mauá, que era o antigo porto da cidade do Rio de Janeiro, há tempos atrás, e ali do lado você tem o Mar, que é o Museu do Arte do Rio, você tem o Boulevard Olímpico ali, e essa região toda, por ter sido porto, ela tem uma importância histórica, porque era onde você fazia o fluxo da cidade acontecer, de mercadoria, de pessoas, a gente naquele momento ali tem uma contribuição muito grande da presença negra na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma memória negra ali, você tem mais para trás a Pedra do Sal, né, também a gente tem o primeiro edifício onde teve a Rádio Nacional, que é o Edifício à Noite, é tudo muito ali perto, respira cultura, mas a gente só pensa quando pensa em intercâmbio de museu, pensa com o Mar, que é vizinho, está do lado, quais são os outros museus que são parceiros? Olha, são 27 museus parceiros, então assim, a gente transita pela cidade, nós vamos para o MAM, o Museu de Arte Moderno, o Museu da Cidade, o Museu de Histórico Nacional, todos os museus do município do Rio de Janeiro, Bispo do Rosário, então a gente transita com essas crianças e as visitas elas são variadas, às vezes você leva a mesma escola em outros museus, e as crianças têm um desconhecimento profundo, às vezes ela é vizinha do museu, mas ela nunca entrou, então a gente faz a rede com os museus do município e além. A gente tem uma participação aqui, olha, chegou para o WhatsApp, que é a Roseli Pereira, na idealização de uma exposição, o que é levado em consideração para atender ao público escolar, já que precisa também atender a um público diverso. Roseli, a gente vai fazer essa pergunta agora, porque o museu tem essa preocupação, né? Sim. De atender idades diferentes, realidades diferentes e também até questões de acessibilidade diferentes. Com certeza, com certeza. O museu, as exposições, elas são sempre pensadas no caráter da faixa etária, da diversidade e da acessibilidade. Então, as exposições, elas nascem acessíveis. Tentamos colocar todos os recursos possíveis, é claro que é um tema sempre difícil, delicado, e a gente traz também pessoas que convivem, vivem com acessibilidade para estar conosco ali dizendo o que está bom, o que está ruim, como é que a gente pode melhorar, porque não é só você colocar, talvez, uma tradução em Libras, né? Que é o que tem, né? A gente, nesse momento, está tendo uma visitação, né? Temos uma visita especial em Libras, ela é feita espontaneamente às terças e sábados, então o público que chega no museu, ele tem já a possibilidade, nós temos um educador que é surdo, que é o Bruno, e que faz essa visitação. Mas, além disso, lançamos também agora uma visita especial somente para pessoas com transtorno de espectro autista e deficiência intelectual, que aí é feita num horário diferenciado, nove horas da manhã. Com todo ruído, muita gente, pode deixar agitado, né? Nós fizemos uma formatação com as mães e com a... Vocês ouviram as mães? É, não, fundamental, sem elas a gente não faria nada. Gente, que experiência, eu estou encantada, porque a gente que lida com escola sabe o quanto é importante, você não pensa, de repente, um museu, né? Uma instituição que já tem, enfim, quase tudo formatado, ou pré-definido dentro dos conceitos aí museológicos, digamos assim, escutar as mães. Não, sem elas não dá para fazer, assim. Isso é uma experiência que a gente já traz, porque lidando, inclusive, desse mundo da pessoa que tem alguma deficiência, isso é quase certo, sempre vai ter alguém do lado, normalmente é uma mulher, normalmente é mãe ou avó, é sempre assim. É uma cuidadora. É, sempre tem uma cuidadora. Nós vimos um evento recente lá para tratar do espectro autista, um evento internacional, trouxemos médicos brasileiros, que moram no exterior e são renomados, o auditório repleto, deram mais de 900 pessoas, assim, 90% mulheres e professoras e mães. Então, essa área da educação, ela é muito permeada pelas mulheres, né? Sim, sim. A gente tem que ouvi-las. A nossa rede, aqui no município do Rio de Janeiro, a nossa rede, ela é majoritariamente feminina. É. Quais são as ações educativas oferecidas ao longo do ano? A gente sabe que em alguns momentos, como férias, recessos, que é o momento que a gente está vivendo aqui agora, a programação fica mais intensa, mas ela ocorre, esse educativo ocorre ao longo do ano. Sim. Então, como é que acontece, mais ou menos, essa programação? E se tem necessidade de marcar com antecedência? Como faz? É, tem, assim, o básico, né? O museu é um museu educador. Então, eu diria que o museu inteiro, ele está preparado para receber as escolas, para receber professores, mas aí tem linhas bem básicas e bem direcionadas. Então, a visita educativa, que tem uma prioridade para as escolas públicas, né? Tem um agendamento das escolas públicas. Também atendemos escolas particulares, instituições particulares, mas tem uma prioridade no agendamento para as escolas públicas. Nós fazemos em torno de seis visitas mediadas por dia com educadores. Elas devem ser pré-agendadas, é só entrar no site, www.museudomagnan.org.br e lá você vai encontrar o caminho direitinho para fazer um agendamento com o educador. É claro que uma escola pública, quando ela chega, ela é recebida naturalmente, mas se você não pré-agendou, ela vai fazer a visita com o professor sem o agendamento. E o ideal é que a gente conversa sempre, a gente tenta ter uma proximidade cada vez maior com os professores da rede pública. E estamos agora redesenhando os roteiros das visitas, porque a proposta é que a gente converse com esse professor antes, esse professor venha ao museu, faça uma visita, entenda esse roteiro da visita, porque o museu é amplo. Então, de repente, você vai falar de biodiversidade, de repente você vai falar do cosmos, porque o museu tem várias áreas expositivas ao longo da sua exposição principal, porque às vezes você pode também ter a exposição temporária, e naquele momento aquele professor quer trabalhar aquele recorte com os alunos. Então, ele vem, ele visita, ele conversa com o educador, a gente prepara essa visita e aí ele segue com os alunos. Estamos trabalhando agora, intensificando também a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para a gente fechar esse monitoramento também dessas visitas, entender o que funciona mais, o que funciona menos. Então, esse é o básico, é a visita mediada. Fora isso, nós temos uma visita que chama Trilhar os Amanhãs, que é uma visita mais curta, que ela acontece com o público espontâneo. Então, você chega ao museu, normalmente escolas, crianças, instituições, mas também o público espontâneo, e tem educadores, quando não tem agendamento completo, o educador está ali para receber o visitante, para fazer um trilhar do amanhã, que é uma visita mais curta, de uma hora onde ele segue com o grupo de visitantes. Há visita em Libras, como eu já falei também, que o ideal é também, ela é espontânea, às terças e quintas. E fora isso, tem várias atividades educativas, porque a gente segue uma programação ao longo do ano, onde a gente tem as efemérides que marcam os meses. Então, nessas efemérides que são marcadas nos meses, a gente segue ali uma programação educativa que ela traduz um pouco o conteúdo do museu, que ele é muito amplo. A gente está sempre falando de sustentabilidade, inovação, convivência, diversidade, que são os eixos éticos do museu. Mas, para além disso, a gente trabalha em focos específicos ao longo do ano e nos temas que a gente trabalha, os temas do ano. Esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando com alimentação e cidades. Então, são dois temas fortes. E água. Então, nós temos um aplicativo que vai ser lançado agora, da Baía de Guanabara. E o professor pode baixar? Um interativo, desculpa. Ele vai ser inaugurado agora dia 15 de outubro. Vai ser mais uma área expositiva do museu. E o professor vai chegar lá, vai poder consultar, saber como é que está a Baía de Guanabara, comparar com as outras baías do mundo, saber o que a gente está fazendo em termos, nós, brasileiros, enfim, estamos fazendo em termos de limpeza da baía. Então, isso é muito bacana. E fora isso, tem as áreas expositivas que, por si só, já são uma aula. A gente agora tem, você falou muito de futuro, o museu sempre remete a futuro. Então, é bacana dizer que eu acho que é um tema que interessa muito. A gente sempre fala com as áreas de educação, se interessam muito, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. É, dando uma observada nos eixos lá no site, a gente tem essa preocupação. Vocês têm uma relação com o trabalho, o consumo consciente, as relações humanas mais para frente. Como é que vai ser isso? É, porque é uma exposição, ela vem sendo trabalhada ao longo do ano e a gente vai ocupar, nós temos uma área que se chama Laboratório de Atividades do Amanhã. Por si só, já dá para ver que é educação na veia. E é uma educação prática, porque todas as exposições que são feitas ali dentro do laboratório, elas são prototipadas dentro do próprio laboratório. normalmente convidamos jovens e artistas e cientistas, é uma mistura boa, e daí se faz uma prototipação que isso gera uma exposição. Essa próxima exposição que a gente inaugura dia 28 de agosto, ela se chama Futuro do Trabalho. Quer dizer, tem um outro nome aí que a gente vai lançar junto, mas o subtítulo é Futuro do Trabalho. E é isso, pensar assim, quais são as habilidades que a gente tem que ter no futuro? Como é que a gente está sendo educado hoje para estar no mundo daqui a 50 anos? E hoje a gente tem tanta conversa sobre as habilidades socioemocionais, as cognitivas, mas também as socioemocionais, que são determinantes para o futuro. Com certeza. A gente vai ter que trabalhar as relações completamente diferentes. Não estou prevendo o futuro, não é essa a intenção. A gente trabalha com sinais fracos, a gente estuda, consulta cientistas, e tem um pouco de filosofia e poesia também, porque é um museu. Mas a gente diz o que se diz, o que se pensa, vamos passar menos tempo no trabalho. Ou o trabalho vai fazer parte de um todo, de uma convivência. Então, será que a gente está preparando os nossos jovens para estarem atuando nesse futuro, que está pertinho aí, eles vão estar ocupando esse lugar de trabalho. Então, é uma preocupação constante que a gente também tem em conversa com os professores. E é importante falar que a gente está preparando também um curso de formação com professores bem bacana aí para esse segundo semestre, porque é muito importante. É uma parceria que estamos fechando com a British Council e outros parceiros que estão se juntando. É uma formação em ciência, porque em conversa com a própria Secretaria de Educação, a gente percebe que hoje tem uma deficiência na área de ciências, né? E o museu, ele pode aportar, não cumprir o papel da área de educação, jamais, mas ele pode ser um complemento. Um parceiro, né? Um parceiro. Um parceiro prático, um parceiro para além da sala de aula. Exato, para estimular. Para reflexão e além, né? A gente fala assim, nós somos talvez um lugar inspiracional para o professor ter vontade, para o aluno ter vontade. Então, o aluno vai lá ver aquilo tudo. Poxa, ciência não é chato. Ciência pode ser muito bacana, né? E a gente pratica ciência no dia a dia e não percebe, né? Então, é um pouco esse papel do museu também. De novo, aqui a participação da Roseli. Alguns museus possuem coleções didáticas para empréstimos às escolas. O que o professor deve fazer para se apropriar desse material? Vocês têm? Foi via WhatsApp. Legal. Essa pergunta é bem bacana, né? Porque a nossa coleção, ela não é física, né? A nossa coleção é toda virtual. Então, nós temos dados. E a gente vem pensando bastante sobre isso, inclusive uma parceria com a Multirio, para a gente ter essa conexão virtual na sala de aula. A gente vem pensando como ou transmitir para a sala de aula ou que o professor possa acessar dados, que ele possa levar um pouquinho desse conhecimento e depois trabalhar com os alunos dentro da sala, porque está tudo no site. É, essa base de dados, hoje a gente fala do Big Data, né? Exatamente. Você tem isso disponibilizado de todas as informações do museu e se for possível do professor acessar isso de alguma maneira e levar para a sala de aula e fazer o intercâmbio. Exato. Às vezes, via mobile aqui com o museu, Não, a gente tem essa possibilidade, essa conversa, ela vem sendo trabalhada bastante, porque tem informações e tem dados que só fazem pouco sentido você estando lá e vivendo a experiência, né? Estar dentro do museu. Mas, com certeza, tem dados que fazem muito sentido você retirar daquele conteúdo, recortar e levar para a sala de aula e trabalhar melhor com o aluno. E é esse o barato. É isso que a gente quer, estar cada vez mais próximo, porque é muito conteúdo. A gente costuma brincar que nem que você passeou o ano inteiro ali, você não consegue absorver todo o conteúdo que tem no museu. A velocidade de informação. Até porque ele é atualizado constantemente. Então, é a velocidade digital. Ó, a Marcele Vasconcelos vê a Facebook, está dizendo muito bom o programa. Obrigada, viu, Marcele? Durante as férias, a gente tem uma programação, você estava falando de cidade, eu estava, gente, fuçando lá o Museu da Manhã, enfim, pelo site. Eu já estava encantada, porque, assim, eles conseguiram fazer uma... a gente está no meio do recesso, né, de meio de ano, enfim, escolar. E aí tem jogos de bicicleta, eu fiquei curiosa para saber como é que é. Lábis de pipa, ou seja, oficinas para você fazer pipa, né? É isso. Se a gente parar para prestar atenção, pipa vai entrar geometria, vai entrar física, vai entrar artes, entra uma série de coisas só numa pipa, né? E você falou exatamente o que eu ia te perguntar, a ciência, ela pode ser divertida. É isso. Qual a importância de tornar a ciência lúdica, o aprendizado científico, mais próximo e mais prazeroso para a criançada? Essa pergunta é maravilhosa, porque é o que a gente... é o nosso desafio, né? E aí, quando vem uma programação de férias, a gente gosta muito de transversalizar também, o museu é muito criativo. Então, dentro de uma área de programação, aí você fala, a área de conteúdo vai fazer isso, então, a área de educação... Não, a gente... São várias cabeças pensantes. Então, a área de relações comunitárias que pensa ali nessa relação com o porto, né? Com a relação com toda a vizinhança, o laboratório, uma área de conteúdo. E o desafio para esse julho agora, para essas férias, foi vamos fazer uma programação para criança e adulto, né? Programação de férias, mas que seja com recorte da ciência e que seja divertido. E aí, foi isso. O que a gente... surgiram vários parceiros. O bacana também de estar no Museu do Amanhã e de ter essa visibilidade, porque tem muitos parceiros muito potentes e concretos, já com uma história muito bonita e que a gente pode fazer pequenos recortes e colocar ali dentro. Então, o laboratório de didática da física, por exemplo, da UFRJ, maravilhoso, mulheres, incríveis também, ofereceu um laboratório de recorte de papel e com... cortes de papel para a gente entender a mecânica do papel e com circuitos e bateria. Então, você faz, de repente, um cartão postal que ele acende. Você faz... O LAB, né? Que é o da pipa. É um outro pessoal que faz o projeto por você fazer as pipas, só que você coloca luzes de LED. Então, você não só faz a pipa e entende a geometria da pipa, mas você entende também como é que você pode estar com o circuito elétrico ali e aquela pipa voando e iluminando. A bicicleta, que é uma outra parceria com o transporte ativo de um evento grande que fizemos no museu que está desdobrando da gente trabalhar com sustentabilidade, mobilidade urbana. E aí, a gente falou, poxa, e os pequenininhos? Como vai ser isso? Então, a criancinha já está andando, ela está fazendo uma experiência no museu, que é uma bicicletinha montada, pequenininha, para começar a andar ali no equilíbrio, entender o túnel que passa de... Psicomotricidade, todo o entendimento corpóreo. Exatamente. E aí, eles começaram a entender, poxa, é muito gostoso, porque está trabalhando com ciência, mas está se divertindo. Tem a observação do céu que a gente fez na sexta-feira passada e vamos fazer na sexta-feira agora. Aí, deu adulto, deu criança, adolescente, porque chamamos o Museu de Astronomia com as lunedas, os telescópios estão observando o céu e explicando com alguém que entende do seu lado o que às vezes você vê ao olho nu. E acho que vai ter a lua de sangue agora, sexta-feira. Vai, vai. Então vai ser lindo. Vai ser lindo. E ali, imagina, eu me lembro, eu fiz faculdade na UF, que é do outro lado do Museu da Manhã, lá do outro lado da Bahia. Então, eu me lembro, em dia de lua cheia, a gente que atravessa a ponte Rio de Terói é um espetáculo, porque a lua fica ali em cima da Bahia, assim, é um negócio, acho que fazer essa observação do céu ali, as margens, contemplando. Nossa, e fizemos uma ioga ali também, eu estava experimentando, então fizemos uma ioga ali ao pôr do sol com a meditação. Ficou um espetáculo, a gente consegue manter alguma dessas programações ao longo do ano, a gente vai ter fôlego. Agora, diante de tanta tecnologia, tanta informação, qual é o papel do museu com a escola? Se a gente pensar isso, para mais do que uma visitação, é como é que acontece esse diálogo, na sua opinião, qual é a importância dessa proximidade? Eu acho que até você comentou, por ser um museu de ciência, eu acho que um dos principais pontos de ligação, assim, dos museus em geral, tem várias questões, que eu acho que é o desdobramento desse conteúdo que às vezes pode ficar um pouco endurecido na sala de aula e que quando vai para o museu está vendo ali na prática, na realidade, está vendo uma história, está vendo algum fato novo. No caso do Museu do Manhã, especificamente, eu acho que ele tem esse dever, essa função de cutucar esse lado da ciência, assim, como é que é física, como é que é química, como é que é matemática na realidade do nosso dia a dia e como que nós usamos essas ciências a favor da qualidade de melhoria da vida. Então, é um fator de conscientização também muito grande. É uma ciência para conscientizar que se você pega muito avião ou se você usa muito transporte público, você está poluindo o planeta, enfim, que você está diminuindo a qualidade de vida. É você começar a pensar em ações práticas e instigar a criatividade. Dizer que tecnologia não é nenhum bicho de sete cabeças, talvez fazer essa proximidade onde também os professores às vezes estão no hiato, porque a juventude hoje sabe tudo, está tudo, eles têm tudo. E os professores nem sempre acompanham isso. sim. Você estava falando sobre o trabalho amanhã. Se a gente já olhar para as crianças nas escolas hoje, eles têm maneira de se relacionar completamente diferente. Um trabalho de grupo hoje não era o meu trabalho de grupo, De forma nenhuma. época de escola. E aí, obviamente, o olhar para as relações de trabalho, eles já têm hoje. Eles vão fazer isso ao longo do tempo. Exatamente. Compete a escola e compete as instituições educadoras, e aí entram os museus, a refletir sobre isso e tentar entender para onde caminha. Você percebe se os professores têm uma resistência a essas propostas reflexivas mais adiante sobre o que é o futuro e colocar a escola numa posição de vanguarda ou não? Qual é a sua percepção da relação com os professores? Aí eu falo até de uma percepção própria. Eu tive recentemente até num congresso na Bahia sobre educação e arte, o museu foi falar sobre a Bahia de Guanabara. O que eu percebo, assim, não é uma resistência. Eu percebo que, às vezes, é o desconhecimento do novo e daquilo que está ali. eu percebo que o professor quer, muitas vezes não tem tanto acesso, não sabe como. Eu estou falando de uma maneira geral, né? Porque, imagina, eu sou fã dos professores e são fontes de inspiração constante. Eu acho que muitos fazem e criam formas muito bacanas, inusitadas de quebrar, porque tem realmente um hiato geracional. A criança sabe tudo. Quer dizer, tudo o que se quiser saber está já acessível. Está disponível. Está disponível. Então, acho que o papel do professor, ele muda um pouco, né? É mediar esse conteúdo. É indicar onde pode buscar. É indicar o que pode buscar, como buscar. É a pesquisa, é saber o que é bacana e o que não é bacana, é saber que isso é fake news, aquilo é real. Porque tem isso, a informação está toda aí. Então, se a gente não souber direcionar um pouco, né? A gente está agora voltando um pouco à programação de férias. uma plataforma que é uma plataforma estante virtual. Por que estante virtual? Porque ela vai ensinar a criança a fazer, usar da criatividade dela e ela pode escrever o próprio livro e gerar o próprio livro e está ali no e-book. Porque eles hoje querem participar do conteúdo. É o que a gente tem percebido. Não adianta mais aquele professor que chega na sala de aula e vai dar uma aula e a criança, o jovem, quem seja, fica lá. Não, ele quer participar, porque ele já sabe. Ele é produtor de conhecimento. Exatamente. Hoje é o que a gente tem percebido. Então, quando o aluno, ele está no museu e ele percebe que ele se apropriou daquilo, ele chama o pai, ele chama o tio, ele volta, ele quer voltar com a escola de novo, ele quer chamar um amigo que nunca veio no museu, porque ele entendeu aquilo ali e ele se apropriou de algo que ele quer mostrar. A gente pega, às vezes, crianças que estão de férias ou que já são maiores um pouquinho e está lá e às vezes com a camisa do Entre Museus do programa, mas está fazendo aqui. Não, eu vim trazer meu amigo porque ele nunca veio. Então, assim, isso é maravilhoso. O museu é deles, o museu está aí, a gente só está ajudando. E eu acho que o professor, nesse ponto, é só um casamento. A gente quer abraçar esse professor, a gente quer abraçar esse aluno e ver como é que a gente pode caminhar juntos, entendeu? E tem muito professor fazendo muita coisa legal. A gente aqui no Hashtag Educa, logo nos primeiros programas, ainda era outro cenário, outro espaço, você dá uma olhada lá no Facebook da Multirio, você consegue acessar os primeiros programas. A gente trouxe umas professoras, da Zona Oeste da cidade, se eu não me engano, a Santa Cruz, que elas construíram um planetário dentro da sala de aula. São maravilhosos. Elas vedaram a escola, a sala inteira, elas, as professoras, construíram todo o sistema solar e tal, explicaram para os alunos, os alunos eram os arte-educadores do planetário, explicavam para as crianças das outras séries. Então, a ciência, ela é algo que fascina o ser humano, né? E ela precisa estar presente na escola. Mas uma das queixas que a gente, de uma maneira geral, recebe de professor é quanto ao acesso, porque muitos não têm como ir até o museu, não ter o transporte, e às vezes são os custos. No caso do Museu da Manhã, essa visitação, ela é gratuita. Para a escola pública, totalmente gratuita. E para o professor também, da rede pública, completamente gratuita. E terças-feiras para a cidade como um todo, completamente gratuito. Olha só, se você chegar no museu agora, eu tirei uma foto, está passando a praça, está lá no RB1, a fila, é uma coisa imensa. Toda terça-feira a visitação é gratuita. Olha aí, gente. É uma loucura. Acabou o hashtag educa, vai, vai lá conferir a programação do Museu da Manhã, porque vale a pena. E você para para pensar também, porque o museu, ele é um museu público, o Museu da Prefeitura, gerido por instituição privada, que somos nós do IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Mas o museu, ele tem uma política de gratuidade muito forte e de meia entrada. O carioca paga meia, morando no Rio eu sendo carioca. Até cinco anos a criança não paga, estudante paga meia, professor da rede pública não paga. Enfim, é muito. E para o conteúdo que está ali dentro, é que às vezes a gente não pensa assim. Olha só, o hashtag já está acabando, infelizmente a gente já está no laço, já falaram aqui no meu ponto. Enfim, tinha uma galera acompanhando a gente, Roseli, Thiago Chaves, Isnard, Rey, Carla Damasceno, Marcelo Vasconcelos, Eduardo Guedes, obrigada pela companhia. Adriana, muito obrigada pela sua vinda aqui no hashtag. Parabéns. Sua exposição, imagina. Parabéns pela programação do museu. Você que acompanha a gente já sabe, mais conteúdo nas postagens no Facebook e no portal da Multirio. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.